Fala aí rapaziada de boa mano, eu me chamo Davi e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite galera E hoje eu vou estar falando aqui pra vocês um bagulho muito interessante que provavelmente interessa muito de vocês Que é sobre o lançamento do capítulo 3 aqui no Fortnite, pode par? Então eu vou estar falando algumas coisas aqui a respeito, então já vai deixando o like Também não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha o vídeo pros seus amigos e sem muita inovação, bora! Tá rapaziada, então pra começar uma coisa interessante é que é a data do capítulo 3, né? Que muita gente se pergunta, nós não sabemos a resposta, ninguém sabe a resposta quando o capítulo 3 vai chegar Mas tem teorias que já pode ser na próxima temporada, tá rapaziada? Em vez da próxima temporada ser temporada 9 do capítulo 2, pode ser que seja temporada 1 do capítulo 3 Por quê? Por várias coisas, né? Tem várias teorias Mas eu acho que uma das principais, tá rapaziada, do meu ponto de vista é sobre duração O capítulo 2 já teve mais duração que o capítulo 1, tá? O capítulo 2 aí então já teve mais dias aí do que o capítulo 1 de duração E se fosse até a season 10, ia demorar um pouquinho mais, né rapaziada? Acho que ia demorar só ano que vem que nós receberia o capítulo 3, se fosse igual na season 1 Quer dizer, na season do capítulo 1, né? Que foi até a season 10 Só que ia demorar um pouco mais só esse ano que vem, né? Então, rapaziada, como também demorou mais as temporadas, né rapaziada? Nesse capítulo, pode ser que em vez de nós receber até a décima, nós receba até a oitava E na próxima temporada seja o capítulo 3 Ainda mais por esse fato, né rapaziada? Que pra mim é um dos fatos principais O capítulo 2 já tem mais durações que o capítulo 1 E se chegasse até a season 1, ia demorar um pouquinho mais, né rapaziada? Então, não sabemos, mas isso pode ser aí uma, como posso dizer Pode ser uma esperança que o capítulo 3 seja aí na próxima season 1, já, tá? Minha teoria, tá? Já, já, isso pode, isso envolve a Rainha do Cubo que eu vou falar Mas já, já, eu vou falar um pouco sobre dela Mas eu quero explicar um pouco a minha teoria, tá? A realidade está acabando, tá? Já, já, eu vou falar porque isso, é Como que eu sei que provavelmente já está acabando a realidade aqui do jogo? E, cara, quando estiver acabando e tudo mais Eu acho que nós vamos ser teletransportados Não sei se pode ser por uma fenda Não sei porquê Acredito que pode ser até por uma fenda Mas pode ser teletransportado por uma nova realidade E a próxima temporada do capítulo 3 O nome pode ser uma nova realidade, por exemplo? Não sabemos, mas pode fazer sentido, sim, tá? Tipo, a realidade está acabando, né? Tudo mais E até o agente Jones, não sei Ele que tem aquela cena, né? Pode teletransportar a gente Só que isso eu acho que seria um pouco aleatório, né? Mas não sei Mas acredito que quando a realidade estiver acabando Nós vamos ser teletransportados para outra dimensão E um novo mapa, um novo local Novas armas e tudo mais, tá? E, é, novo mapa e novo local é quase a mesma coisa, né? Novos locais, né? Mas, enfim Tá, rapaziada? E o negócio aqui que mostra que a realidade pode estar acabando, tá? Não é que eu sei que a realidade está acabando, não Mas pode estar acabando, é sobre as recompensas da Rainha do Cubo As descrições dela, ó A picareta, por exemplo, está escrito Esse estagiado acabou com incontáveis realidades Logo a ilha se juntará a elas Também temos aqui a tela de carregamento Nada restará Essa frase, nada restará Era uma frase, lá quando No final do trailer, né? Dessa temporada A Rainha do Cubo falou Nada restará, tá, rapaziada? Também aqui, ó A bolsa Nossa, o tempo está acabando Tic-tac E parece até uma fenda essa bolsa, né, rapaziada? Então, como vocês podem ver A Rainha do Cubo parece estar querendo destruir a realidade, né? Porque vai ter uma luta contra a Iswani e ela, certo, rapaziada? Então, vamos ver Na temporada 7, a Iswani venceu os aliens Mas nessa temporada Não sabemos se a Doutora Iswani vai vencer a Rainha do Cubo Porque a Rainha do Cubo é muito forte E é que disse mesmo Este cajado acabou com incontáveis realidades Logo a ilha se juntará a elas, tá, rapaziada? Então, esse cajado aqui já quebrou a realidade, tá? Com o que é, destruiu, né? Porque a Rainha do Cubo conseguiu, então Já com o seu cajado, destruir realidades, né, rapaziada? Então, realmente é uma ameaça difícil a Rainha do Cubo Então, pode ser o fim do capítulo 2 E o começo do capítulo 3 Inclusive, tem um mapa Que, tipo, não sabemos se é uma concept Ou se é um mapa que pode ser Que tenha sido vazado Não sabemos Pode ser que seja só concept Eu não vou conseguir, infelizmente, colocar esse mapa aqui, tá? Eu peço desculpas, mas não vai dar pra colocar no vídeo Mas eu esqueci de pesquisar Vocês conseguem achar Mas dá um mapa, rapaziada Aqui tem vários locais Eu vou tentar descrever um pouco Tem vários locais novos, tá? E o único que, pelo que eu vi Que sobrou, tá? Pelo que eu olhei Foi Parque Agradável, né? E faz sentido Porque Parque Agradável é um lugar quase Com o resto Bosque, Alameda, Costa, nada tava lá Então, já pensou, rapaziada Receber um mapa totalmente novo Ia ser muito insano, né? O capítulo 3 tá chegando E logo, logo, então Eles vão estar recebendo um novo mapa Pode ser E nesse mapa também tinha muita água, tá, rapaziada? Então, não sei Eu acho que teria que ter Mais coisas pra se locomover Porque, tipo, tinha muita água, tá? Tipo, metade do mapa era água Então, pode ser que seja Apenas concept, galera Mas também Pode ser que seja O mapa real, tá? Mas é isso, tá, galera? O capítulo 3 tá se aproximando E é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comentem se vocês estão Rapados pro capítulo 3 Se vocês acham que ele já Chega na próxima season Ou não Mas é isso, galera Enfim, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele likezão brabo Também não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhe E é isso, rapaziada Falou, mano